Uma, duas, meia e... Hi guys, turu, bom! Gente, então, hoje eu tô gravando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu vou mostrar a coreografia que a gente fez de Santo Da Fernanda Bru Eu não vou enrolar muito porque senão eu não gosto Eu quero que vocês vejam mais a coreografia Então é isso, bora pra coreografia, ó Posso ouvir as luzes Posso ouvir as luzes que vêm no teu altar Posso ver as luzes Posso ouvir as luzes que vêm no teu altar Eu não conheço outra canção Santo, que te desleva com perfeição Santo Santo Deus poderoso Deus poderoso Os anciãos a adorar Eu não conheço outra canção Eu não conheço outra canção Que te desleva com perfeição Eu não conheço outra canção Eu não conheço outra canção A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL